Comer para a glória de Deus. A gente sempre tem uma brincadeira, né, que é muito comum no meio evangélico, de dizer que crente não bebe, mas come muito. Mas será que de fato a gente, ao pensar nisso, a gente tem que tomar alguns cuidados? Porque de fato a comida, a nossa relação com a comida, precisa ser cautelosa? Quais são os excessos? Quais são os problemas? Como de fato eu posso comer para a glória de Deus? É sobre isso que a gente vai falar agora, nesse nosso Consciência Cristã Podcast. Seja bem-vindo Larissa, uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada, é um prazer muito grande para mim estar aqui, fazendo parte desse evento maravilhoso do que Deus está fazendo aqui em Campina Grande. Uma alegria muito grande mesmo. Muito obrigada. Esse livro, Comer para a Glória de Deus, vamos falar um pouquinho sobre ele. Por que você quis escrever um livro desse? Porque assim, a gente aqui no Nordeste, não sei se essa expressão... Ah, você é de Fortaleza, né, então você vai saber. Foi de São Paulo. São Paulo, né, mas você já deve ter ouvido, não sei se em São Paulo fala... Você está mexendo no vespeiro. Falar em comida para o povo crente é você mexer no vespeiro. Por que você quis escrever esse livro? Eu acho que eu tenho um certo dom para mexer em vespeiro. Porque eu acho que esse é o segundo vespeiro que eu mexo, né? O primeiro está aqui, né? Eu entendo, assim, esse livro eu escrevi tanto observando algumas coisas no meio cristão, quanto também a partir de experiências da minha vida, não que eu esteja ensinando experiências da minha vida, mas por coisas que o Senhor fez nessa área na minha vida. E esse é um livro que surpreende muita gente. As pessoas pensam que a Larissa escreveu o livro Comer para a Glória de Deus, então, no mínimo, é um livro ensinando a tomar suco verde e a comer salada o dia inteiro. Mas não é isso. No livro, eu trato sobre dois extremos. Que, o primeiro é, sim, a falta de mordomia do corpo, né? Então, eu vejo que essa questão dessa brincadeira de que, ah, o crente não bebe, mas come. A gente leva na brincadeira, mas a gente tem que entender que todo pecado é uma ofensa contra Deus. Então, a glutonaria, o comer desregrado, que nada tem a ver com fome, eu falo, eu trato sobre isso, aliás, o livro, a essência do livro é falando sobre o coração da gente, como é que a Bíblia vai falar que de tudo que se deve guardar, que nós devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, eu ensino o que é o coração, eu explico a dinâmica do nosso coração e como isso se relaciona com a alimentação. Então, voltando aos dois extremos. Um é essa falta de mordomia do corpo, o comer desregrado, o excessivo, que é pecado. E, como eu falei, todo pecado é uma ofensa contra Deus. Então, a gente precisa, sim, olhar para a maneira que a gente está se relacionando com a alimentação. Mas também tem o outro lado, que é o outro extremo, que é a idolatria do corpo, a idolatria de uma alimentação perfeita, impecável, o fit. Isso não é errado em si, mas, como eu falei, eu trato a partir da perspectiva do coração. Então, entender o que está acontecendo nesse coração, que deveria ele estar se refugiando no Senhor, mas está se refugiando na comida. Que deveria ele estar adorando ao Senhor, mas está adorando a si mesmo. Então, eu falo desses dois extremos. E aí, um diferencial desse livro, porque eu sei que nós temos livros, bons livros cristãos, falando de alimentação, qual é a diferença do meu livro. Eu peguei os distúrbios também, além dessas coisas que eu falei, eu peguei os distúrbios alimentares do DSM, que é o manual dos distúrbios mentais, que vão tratar dos distúrbios mentais. E nós temos alguns distúrbios mentais que são relacionados à alimentação e à imagem corporal. Então, eu peguei a descrição do DSM e fiz a leitura a partir das escrituras. O que a Bíblia fala sobre isso e como que a gente lida, a partir das escrituras, com esses comportamentos. Então, o conteúdo do livro é esse. Quais são os... falando então em transtornos alimentares, quais são os transtornos mais comuns? E às vezes tem pessoas que não sabem a existência deles, ou até pessoas que estão nos assistindo e de alguma forma têm sofrido com coisas assim, ou têm aberto uma porta para esses problemas e, de fato, a gente precisa adverti-los. Certo. Eu acredito que o mais comum é a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela não é o comer por fome, tá, gente? Se você é uma pessoa que tem fome e você come um prato grande, isso não é compulsão alimentar. Claro, depende do tamanho do seu prato, né? Você come uma bacia, talvez seja. Mas a compulsão alimentar, ela é um comer que não é do estômago. Ele é um comer do coração, que eu falo. O comer da alma. É a pessoa tentar cobrir com comida algo que não está no estômago dela, mas está na alma dela. Então, a pessoa está passando por algum problema. O que a gente ouve mais falar, ah, eu como por ansiedade. Então, isso é a compulsão alimentar. Então, a pessoa come uma grande quantidade de comida em um curto espaço de tempo. Muitas vezes são aquelas comidas, dificilmente a pessoa tem compulsão alimentar por salada verde, né? Então, geralmente a compulsão alimentar são as comidas mais pesadas, né? É pizza, é bolo, é doce. Então, a pessoa come uma quantidade muito grande, chegar até passar mal. Compulsão é uma. Outro que vem acompanhado da compulsão é a bulimia. Então, muitas vezes quando a pessoa tem a compulsão, ela come, 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 e aí ela se arrepende do que ela fez. E ela quer se livrar daquilo que ela comeu a todo custo. Então, ou ela provoca um vômito, ou ela toma laxantes, ou ela vai passar horas na academia para recompensar aquele, para compensar o que ela fez ali com a compulsão. Aí nós temos a anorexia, que aí é mais um distúrbio relacionado à imagem. Então, a pessoa, muitas vezes ela já está, na anorexia, ela já está magra, mas ela se olha no espelho e ela ainda acha que ela está acima do peso. Então, ela faz muita atividade física, ela tem uma alimentação ali muito, muito regrada. E na anorexia, é desafiante, porque a pessoa que tem anorexia, dificilmente ela reconhece que ela tem um problema. E muitas vezes, nós, as pessoas que convivem com a pessoa que tem anorexia, nós consideramos aquela pessoa como um referencial fitness. Eles vão colocar assim, ah, fulano de tal, ele é um exemplo de autocontrole. Vai todo mundo comer fora, ele abre a bolsa e puxa ali um ovo cozido com batata doce. Então, a gente olha para essa pessoa e a gente acha, nossa, ela é tão regrada, ela é tão, tem tanto autocontrole. Mas, gente, isso não é mais um comportamento normal. E não estou dizendo do padrão de normalidade para o que o mundo considera, mas um comportamento normal para o que Deus considera. O que acaba acontecendo nessa vida dessa pessoa? Ela tem muitas vezes uma idolatria pelo corpo, mas nem somente a idolatria, o coração da anorexia nem sempre é a idolatria pelo corpo, que também é uma forma leviana da gente considerar o distúrbio alimentar. Ele pode ser, sim, podem ter pessoas com anorexia, porque tem uma idolatria pelo corpo, mas, por exemplo, crianças que foram abusadas sexualmente, elas podem desenvolver anorexia, porque a relação delas com o corpo, ela foi manchada, foi maculada. Então, a pessoa, às vezes, ela quer fazer mal ao próprio corpo dela ou ela quer que o corpo dela, às vezes, é uma menina que desde pequena já tem um corpo ali já bem feitinho, com curvas e tal. E aí ela acha, e às vezes até o próprio abusador faz ela acreditar nisso, que a culpa é dela, dela estar sendo abusada, porque ela tem um corpo daquele jeito. E aí ela passa a não querer mais isso, então ela quer que o corpo dela fique, assim, não seja atraente. Então ela quer emagrecer muito, 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 quer ficar bem magra para não atrair. Então, sempre que a gente vai lidar com os distúrbios alimentares, a gente precisa entender, conhecer a pessoa, entender o que está acontecendo na vida dela, para poder tratar. Não é uma coisa superficial. Aquela pessoa está magra porque ela tem idolatria do corpo. Nem sempre. Então eu falo sobre essas coisas também. E para as pessoas, então, que estão lidando com esses dilemas, qual seria, então... Eu sei que o livro vai tratar com muito mais profundidade. A gente aqui está num podcast, numa entrevista de 20 minutos. Mas as pessoas que estão sofrendo, que identificaram, que dentro da nossa fala aqui, elas identificaram e disseram, será que eu estou realmente, eu não estou colocando, não estou colocando meu... Não é um apelo emocional e não um apelo do coração, e não uma necessidade realmente, uma fome ou algo assim nesse sentido. Como encontrar, então, ajuda através da palavra? Sim. A Bíblia, ela nos ajuda, né? O que é muito comum? Os distúrbios alimentares aparecerem a partir de situações de sofrimento. Todos nós passamos por sofrimento. Então nós passamos por sofrimentos por conta dos pecados das pessoas contra nós. Nós passamos por sofrimento por vivermos em um mundo caído. Nós temos coisas naturais que acontecem, que nos fazem sofrer. E nós passamos por sofrimentos por conta do nosso pecado também. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e entender o que está acontecendo. E eu acho que isso é legal se você está sozinha, se você não tem alguém próximo a você para te ajudar. Eu acho que é legal você até escrever, né? O que está acontecendo na minha vida? Eu estou sofrendo? Qual é o sentimento que eu estou experimentando? O que eu estou acreditando? O que eu estou pensando sobre quem eu sou e sobre quem Deus é? Existem dois conhecimentos. Se estiverem certos na nossa vida, na vida de qualquer ser humano, tudo vai para o lugar certo. Que é quem eu sou e quem Deus é. Então veja, dentro dessa sua situação, como é que você está se enxergando? Isso é o que a Bíblia fala sobre você? E Deus? Onde está Deus nisso? A maneira que você está vendo Deus nessa situação é a maneira que Deus se revela nas Escrituras? E aí, claro, buscar resposta nas Escrituras. E nesse tema do sofrimento, como a gente está falando aqui para muita gente, eu não sei quem está me ouvindo, o grau de intimidade com a Bíblia, mas eu quero te indicar que você pode começar a lidar com o seu sofrimento procurando respostas na Bíblia a partir de dois livros. Nos Salmos, que tem muitas experiências de sofrimento dos salmistas e como eles recorreram ao Senhor para receber esse alívio, essa calma no coração. E o Evangelho de João, onde você conhece o Senhor Jesus, você vê quem é o Senhor Jesus, o coração de Jesus, a misericórdia de Jesus. Eu creio que são dois livros que podem te ajudar, independente do tipo de sofrimento que você esteja experimentando. Interessante que quando a gente fala sobre, como a gente começou aqui o nosso bate-papo, a gente fala sobre alimentação dentro da igreja, e muitas vezes nós brincamos com isso, né? Muitas vezes nós acabamos então substituindo pessoas que estão lidando com problemas com a bebida, por exemplo, ela pode ser equiparada então a um problema de pessoas que estão lidando com a alimentação? Pode haver essa equiparação? Com certeza, com certeza. Porque nós, a pessoa que está lidando com o problema de bebida, com a embriaguez, né? Com, a gente fala alcoolismo, né? Mas a Bíblia chama de embriaguez. Essa pessoa, ela está buscando alguma coisa em uma substância. Então, a gente cria falsos deuses, né? Então, a gente cria, a gente usa substâncias e às vezes usa pessoas, a gente coloca essas substâncias e pessoas num lugar que não é delas. Quem deveria ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza? Para onde a gente vai quando a gente está sofrendo? Para onde a gente vai quando a gente está alegre? Deveria ser o Senhor Jesus Cristo. Mas a gente vai para outras coisas. Então, os princípios do livro servem também para a embriaguez, para o alcoolismo, para o uso de drogas. Porque nada mais é do que a gente buscando refúgio e poderes em algo que nunca vai nos entregar. Que nos promete, mas nunca entrega. A bebida tem o apelo, as drogas têm o apelo, a comida tem o apelo de nos trazer satisfação, felicidade, prazer. Mas, no final das contas, não entregam. Para quem está nos assistindo, aqui temos pessoas, provavelmente, de outros credos que estão nos assistindo na TV maior. Temos pessoas também, talvez até que nem professam crença em algum Deus. Mas, vamos imaginar, olhando para aquela câmera ali, que tem mulheres agora nos assistindo e que estão, talvez, sofrendo com esses problemas, em virtude de padrões de beleza que foram instituídos, em virtude de uma série de fatores. Aí, eu queria que você desse um recado para essas mulheres, com esperança de que forma elas podem realmente encontrar a verdade que liberta. Sim. E eu compreendo que, com certeza, você que está aí me assistindo, você vive essa angústia. Porque nós, como mulheres, nós somos rodeadas de padrões irreais. Em todo lugar, nós vemos esses modelos de mulheres perfeitas, impecáveis. Impecáveis não, né? Cheias de pecado, na verdade. Mas, aqueles padrões de beleza. E nós nos sentimos sempre inadequadas. Essa é a sensação da mulher hoje em dia. Eu me sinto sempre inadequada. Eu me sinto inadequada no meu trabalho, eu me sinto inadequada no meu casamento, nas minhas amizades, no meu corpo. Em tudo que eu faço, eu me sinto inadequada. Porque eu estou buscando em fontes vazias. Eu estou buscando uma coisa, estou buscando uma coisa que não está em alimento, não está em beleza, não está em roupa, não está em carreira, não está em nada disso. O que eu preciso, na verdade, é um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E aqui nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de um relacionamento com o Deus que te criou. Só um relacionamento com esse Deus que tem como tampar esse buraco que existe dentro de você. Nada além disso vai tampar esse buraco. Só um relacionamento com Jesus Cristo. E Jesus Cristo se revelou a nós através da Bíblia, através da palavra que Ele deixou para nós. Você pode conhecê-lo através da palavra. E você pode experimentar, quando você tem esse relacionamento, o que a Bíblia chama de a paz que excede o entendimento. Que é independente da sua situação, você experimenta a paz. Porque você tem um relacionamento com o seu Criador. Algo que você foi criado para ter. Um relacionamento com Cristo. Para nós finalizarmos, eu queria falar sobre o seu segundo livro. Que você falasse o que Ele está... A que Ele se propõe. E também é um livro... Deixa eu pegar ele aqui. É um livro que está aqui também na FELIQ, na Feira do Livro. Então, é o livro Mulheres e Sexo. Mentiras que escravizam e verdades bíblicas que libertam. Então, eu queria que nós falássemos, para finalizar, sobre esse livro. A que Ele se propõe. E o que as pessoas que adquirirem esse livro, eles vão realmente ter acrescido da sua vida. Certo. O subtítulo do livro é Mentiras que escravizam e verdades bíblicas que libertam. Então, aqui eu trato sobre oito mentiras que o mundo tem nos contado sobre o sexo. E aí eu vou dizer quais são as verdades bíblicas. Não é um livro de técnicas para apimentar o seu casamento. Absolutamente não é isso. É um livro que trata o que a Bíblia fala sobre essa área. Essa é uma área que o mundo tem destruído. Mas pode ser uma área onde a gente glorifica a Deus. E você, provavelmente, que não faz parte, às vezes, de nenhuma comunidade cristã, nada disso. Talvez você esteja achando o que eu estou falando muito louco até, né? Como glorificar a Deus no sexo. Até essas duas palavras na mesma frase soam um pouco estranhas para você. Mas, na verdade, o criador do prazer não é o diabo. O criador do prazer foi Deus. Ele criou e ele fez de uma maneira que glorifica o nome dele. Então, no livro, eu trato sobre o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Eu trato sobre o que Deus fala sobre ser homem, ser mulher. O que Deus fala sobre o casamento. Eu falo sobre as influências do movimento feminista nos casamentos. E como isso prejudicou a sexualidade, não só dos cristãos. Como prejudicou a sexualidade das mulheres num todo. Então, essas são algumas coisas. E trato também da perspectiva do coração. Como eu falei, eu creio que é a perspectiva correta para a gente mudar comportamentos. Então, eu falo também do coração.